Olá criaturas e criaturas, estamos aqui para mais um vídeo de abraço E não se esqueça que hoje é dia de tomar banho Eu sou o Beno, despoio da vieta Olá criaturas e criaturas, eu sou o Beno Argin Eu sou o Zé Douradinho Eu sou o Guilhermin Trazendo mais um vídeo de abraço E toma banho Isso mesmo, agradecendo aí todo o pessoal aí que assuntou nosso trabalho, né? No Youtube, no Instagram, nessa semana Uma excelente semana para todo mundo, né? Final de semana e uma semana que vem Toda vez, né? E na final, né? Não, bora aqui, bora Hoje está começando agora, né? Começando, né? Não pode falar, né? E falar nisso, para quem você vai mandar abraço? Fala em abraço Para o mundo inteiro Para o mundo inteiro Só? Para o mundo inteiro? Só para o mundo inteiro E para o mundo inteiro, para os cachorros, para todo mundo O mundo inteiro com os cachorros também Em toda bola Olha Eu quero mandar um abraço aí Para, em especial aqui Para o pessoal da foia A foia não é Eu estou falando aquele negócio É porque geralmente nós pegamos os abraços É os pedidos de abraço Do vídeo, né? Desse vídeo, né? Você deixa aí no comentário desse vídeo Mas lá de vez em quando É, aparece uns Lá diz o outro assim Para aqui e para ali Né? Nos outros vídeos Para a cura Mas você corre um risco de ficar saindo Eu vou contar uma piada Que o senhor vai gostar Agora? É, agora Por que o cirurgião parou de... Não Por que o cirurgião ficou triste? Por que o cirurgião ficou triste? É Não sabe Por que o cirurgião ficou triste? Não 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 Porque Porque ele parou de abrir o coração Ah, não abriu o coração Tem que abrir o coração, né? Dá certo Tem que abrir o coração E outra Vai outra Qual que é o rei Qual que é o rei dos queijos? O rei queijão Acertou Ó É o rei queijão É boa Como é o rei queijão? Canal Cretividade Ah Ainda falta mais Não, mas Então faz Desbacar ela agora Qual que Qual O que o ovo disse para o outro? Hum O que o ovo disse para o outro? Estou chocado Acertou Ah Eu achei que era Eu juntei Achei que era outra Tem que ela também Vê, né? Estamos fritos Ah, final Ó Então volta No canal Criatividade e Design Que é o nome do canal É claro Canal Criatividade e Design É o nome do canal Botou Se o Zé Sou seu fã Aquela curiosidade Em saber O seu jeitão de caipira É original Vai estar no vídeo Não é só você Que tem as curiosidades Não, né? Aproveito para Pedir um abraço Para mim E para o nosso canal Então dá bom Abraço aí Para todo o pessoal Todo o canal De criatividade Muito sucesso No canal Criatividade e Design Se você não conhece Vai lá visitar O nosso jeitão caipira É natural mesmo Né? Nós é Bias Nós finge De normal É assim Mas que nós é caipira De nascença É Então dá bom Paulo Ananias Lá de Contagem Nas Minas Gerais Ele botou assim Zé Manda um abraço Para mim Paulo Ananias E para minha namorada Cássia Aqui em Contagem Nas Minas Gerais Ainda está sempre Suntando você Então dá bom Um abraço Para você Eu quero abraçar A família Que nós encontramos No final de semana Lá em Catalão Que presentou a nós Com a mudinha De abeia De casalinha De abeia Já está aí O Luís Lacerda O Lacerda Eu nunca lembro Sempre arranjo Outra assinatura Para você O Luís Luís Lacerda É esposa Vanessa Os filhos O Heitor E a Letícia Visitaram nós Lá na casa Do meu cunhado Baltazar Nosso cunhado Porque ela é cunhado Da minha esposa E Antônio Ele é meu Com cunhado Então eu falo Nosso cunhado E o Braz Estava por lá Também A Nelma A filha do Maria E o Luís Lacerda Ele já tinha franqueado Para nós Para ajudar nós A começar A plantação De abeia Um pouco Dos seus conhecimentos Dizê-lo Que conhece pouco Mas conhece muito Conhece bastante Ele é muito modesto E o presidente E o presidente O presidente O presidente Com a caixinha de abeia Já está aí Se for possível Eu vou botar as imagens Porque se não for dessa vez Nós Essa abeia já está Na chá Dentro de segunda-feira Já está agarrado No serviço Lá trabalhando Para a Dedéu Jô Luís Mais uma vez Um abração Para você Muito agradecido A Vanessa Gente muito fina E as crianças Bonitinhas E aquelas gracinhas Como diz Aquela mulher Da televisão É Gracinha O Heitor E a Letícia Obrigado a vocês Um grande abraço Lá de Catalão No Goiás Quero abraçar também O nosso amigo Márcio Lima Agora vamos passar Para o celular Aqui a Nelda Ele está sempre participando Com nós E também está fazendo parte Do grupo dos amigos Do Zé Douradinhos Apesar Márcio Um abração para você E para toda a família O Márcio Que não está baixando Os nossos vídeos Não está conseguindo Achar os vídeos Eu falei aquela questão Do fato de Notificação do YouTube Que não é só ele Tem um lote de gente Falando É você sumiu Você parou de botar vídeo Você parou de postar E não Nós estamos aqui firme No pé do Eito Com quatro vídeos por semana E está chique Mas o Márcio Falou Botou o senhor Zé E eu já pedi Para a minha neta Aqui Ela já andou Percurando Minha informação Como é que faz Já tirou a inscrição Escreveu de novo E mesmo assim Nada Mas é O YouTube Está sempre fazendo Uma modificação E às vezes Pode acontecer Lá diz o outro Se a suceder De acontecer isso E isso é um prejuízo Muito grande para nós Que o pessoal Para de ver Se você para de notificar E o pessoal Para de ver Antigamente era só Clicar no sininho E pronto Agora tem que clicar no sininho Tem três opções Lá para você escolher E às vezes Você só clica no sininho E o trem Fica se empartando No peracinho Mas Está certo Nós estamos aqui Filmo no pé do olho Obrigado ao Márcio Linho Um grande abraço para você E para toda a famiagem Viu, criatura É isso mesmo O João Ele se volta Ele botou assim Bom dia A jovem Zé Douradinho O Bernardinho E o Guilhermin Bom dia Fala bom dia Bom dia A resina que você fez Será que serve Para multiplicar Em muro revestido Com pedra Um abração Procedo Amigo João Ele se volta De Espírito Santo Do Pinhal São Paulo João Como ela diz Pode até dar certo Aí eu andei fazendo Fazendo uns testes Também na resina E aquela resina Que muita gente Até botou a questão De preço Que ela Pelo preço de resina Hoje Às vezes Não é tão interessante É uma alternativa Que o tínio Custa Entre trinta e trinta e cinco Reais E é claro Não dá um litro Então às vezes Não é bem interessante Você fazer isso Mas que é um quebra gaibão É E eu acredito Que dá para resinar Viu Que ela impermeabiliza madeira Com a facilidade Medonha E fica cheio No último Pode até resolver Agora eu não sei Economicamente Vai resolver Tá bom Um abração para você Tem que fazer o teste O Clóvis Cossio Meu amigo Clóvis Cossio Que também Que é seguidor nosso E também faz parte Do nosso grupo De amigos Do Zé Douradinho Ele botou assim Bom dia Zé Douradinho Bom dia os meninos Bom dia Bom dia os meninos Um abraço para vocês E mando um abraço Para o meu amigo Adriano Lá em Venda Nova Do Imigrante E para a minha esposa A Rúbia E para todos os amigos Do Zé Douradinho Passei perto Na 040 De Paracatu Ó Abraço E aquela palavra Que não pava lá Tá certo Então tá bom Uma hora que você estiver Passando Porque você Volta Uma passadinha aqui O Clóvis já contou Para nós Que já andou Nessa região Que tudo Transportando Calcário Adul Uma coiseira Então tá bom Uma hora que você tiver Uma forguinha Passa por aqui E leva o nosso abraço Para a dona Rúbia A esposa da dona Rúbia A netinha Lise E toda a famiagem Viu Clóvis Cossem Lá de Serra No Espírito Santo E mais uma vez Um abraço Para o amigo O Adriano Lá em Venda Nova Do Imigrante Que também está assuntando A nós Adriano Um abração para você Muito agradecido Que ator O Alexandre Alcântara Ele botou assim Olá Zé Douradinho Olá Guilherme Bom dia Bom dia Olá Bernardinho Bom dia Bom dia Bom dia Zé Douradinho Bom dia Um bom dia Para toda a família Douradinho Aqui estou eu Alexandre de Jardim Figueira Grande Desejando uma carrada De boi De abraço Para todos vocês Obrigado criatura Muito agradecido Do mesmo Nós ficamos muito satisfeitos E nós vamos desejar Para você também Essa carrada Mais cheia Ainda de abraço Nosso Para você Para toda a sua famiagem Alexandre Alcântara De Jardim Figueira Grande Paulo Pires Eu estava esperando Estava esperando Que já estava Abumada A bruaca de abraço Bruaca Antigamente Para nós Dependia de muita gente Chamava de xingo Eu lembro da minha mãe Xingar Aquela bruaca Bruaca Nós achávamos Que a bruaca Era uma coisa Medoinha Eu conheci Bruaca É uma vazia Tipo de uma cesta Uma sacola Que os tropeiros Usavam para carregar As coisas de valor Nos carros Então Nos carros Nos cavalos Nas tropas Os tropeiros Faziam Então Uma bruaca Bem cheia De abraço Para você E para toda a sua Minha amiga Meu amigo Paulo Pires De Caculé Na Bahia A avó Elita Elita Siqueira Alô Voelita Bença Bença Boa Tá boa Deus abençoe Bença Tá lá É Tá dormindo Né Gravei a sua Voelita Esquece você Né Então tá bom Ela botou assim Olá Zé Douradinho Boa tarde Boa tarde Guilhermin Boa tarde Bernardinho Boa tarde Eu tô aqui esperando O primeiro abraço Do ano E nada Até agora Ó Largou a Voelita Vou dar Um abraço Voelita sim Abraço Né Ajeita os abraços Para ela aqui Mas vou continuar esperando É um dia chega De bazooka Vai de bazooka Não de bazooka não De estilinho De estilinho Manda abraço Isso vai Ela botou Fica com Deus Um abraço Um abraço Para toda a famiagem Eu sou daqui De Itapecerica Da Serra São Paulo Voelita Um abração Para a senhora E é isso mesmo Olha Se não chegar Os abraços Aí reclama Tá bom Reclama Esses meninos Vai crescendo Tá virando rapazinho Já começa a pensar Em outras coisas Né Fala aí Voelita Mais uma avó Né Avó Leonor Batista Pensa também Pensa Avó Leonor Isso Bom dia Zé Douradinho Bom dia Guilhermin Bom dia Bernardinho Bom dia Abraço Para vocês Tudinho Ó E não esqueça De tomar banho Ó É Porque hoje É de tomar banho Que ela botou aqui Né Não vai esquecer Tudo de bom Para vocês E que Deus Abençoe vocês Hoje e sempre E cadê Meus abraços Eu não recebi Nenhum abraço Hoje Mas estou mandando Um balai de abraços Para vocês E para Dona Maria Também Fica com Deus E até o próximo vídeo Não, não Vai Segura Viu Guarulhos São Paulo Né Guarulhos Está lá em Guarulhos São Paulo Esperando os abraços E é Porque tipo Eu falei Com a Vó Elita Fartou Pede os abraços De novo Que nós vai mandar Né Nós está aqui É para isso Isso mesmo Amigo Antônio Caldas Um abraço Do tamanho Da distância Para o Bernardinho Para o Zé Douradinho E para o Guilhermin Também Então tá Eu sou fã De vocês Toda semana Fico esperando O meu abraço Se nunca chega Hoje está aí Você está fartando Os abraços Está juntando Né Está juntando Tem que ficar brabo mesmo Viu Antônio Estou esperando E nunca chega Creio que você vai mandar Vai Hoje vai Sou aqui de Maceió Nas Alagoas Fico com Deus Amém Meus amigos Amém Fica com Deus também Fala amém Amém Fica com Deus também Isso Antônio Caldas De Maceió Nas Alagoas Um abraço Um grande abraço Para vocês E fica de olho Fartou o abraço Não se espera cavar não Fartou Está diminuindo Pode pedir mais Nós manda Meu amigo Fernando Ele botou Sim Bom dia Trilho Douradinho Dia 18 Eu completo 59 anos E gostaria Dos abraços Dos meninos E do teu também Viu Ah então Está bom 18 já passou É Deixa eu falar 18 Dia 18 Agora é estranho Agora está caindo um coquinho daqui Pois é Mas está vendo Essa de baixo Foi Foi Então está bom 18 foi isso no dia Passou Acabou de passar E você então ficou mais velho Né Fernando 59 aninhos Muitas felicidades Para você Que o papai do céu Esteja abençoando você Hoje e sempre E que te dê Nessa carrada De abóbora E completando Quase Mais uma Você já começou A andar de ondas de graça Brincadeira Fernando é grande amigo nosso Ele participa com nós Há muito tempo Uma grande pessoa Não conheço pessoalmente Mas pelo palavreado Já dá para perceber Que tipo de pessoa Que ele é Gente O filho é demais Dá uma força muito grande Para nós E está sempre participando aqui Muitas felicidades Para você Hoje e sempre Viu Fernando Ele eu estou falando Que eu estou aqui em Niterói Né Em Niterói Ah em Niterói Hoje está bom de tomar banho Está com o solo Né Que está fazendo Isso foi Passado Não sabe se Hoje vai estar Mas está De prova ambiental Gostaria Gostei muito da charada Mandando para Mandada para o Bernardinho Tentei Mas não consegui Quando veio a resposta Eu ri muito Fiquem todos com Deus Né Aos tesouros Aos meninos Os meninos São os tesouros De Deus Continuem Abençoando Que Deus Amém Nos tesourinhos De Deus É Nem É assim Que a gente Eu também acho Viu Fernando São os tesouros De Deus Meu amigo O Tonhão Brasil Falei com ele ontem O Tonhão Brasil Vamos visitar Beber um cafezinho Com você Aí No Bom Jesus Do Goiás Tonhão Grande Tonhão Caboclo 8 Viu Tonhão Eu vou te contar Para você Ele não é fraco Não O homem da coisa Mas com os quatro pés Também Não para não Tonhão Grande abraço Para você Ele botou assim Muito boza Obrigado Por você lembrar De nós Estão esperando Vocês aqui Né Será Um domingo Com certeza Muito alegre Então tá bom Então nós também A gente tem certeza Que vai ser Vanderlei Locatelli Pois não Ele tá preocupado A camisa tá furada A camisa Tá furando A minha Tá ficando Veinha também Né O meu amigo Vanderlei Locatelli Ele botou assim Esse trio De três Esse trio De três Eu vou te contar Né Não é fraco Não Meu abraço A vocês Estou sempre Por aqui Né Curtindo vocês Um bom 2023 E pra nós Estudir Então tá bom Vanderlei Locatelli Um grande abraço Pra vocês Um feliz venido 2023 Pra vocês também E que o papai do céu Esteja abençoando Lá de Riva Protegendo cada um De nós Lá de Riva E aqui Papai do céu Tá junto Com nós Não tá longe Não Tá misturado E tudo vai dar Certinho É isso mesmo Grande abraço Meu amigo Também ó Seguidor Muito tempo Dá aquela força Medonha Outro Também que anda Me sumido Vó também Some Depois aparece E aqui Fica preocupado Que nós Estava comentando Aquela história Da falta De notificação Fica com medo Que as pessoas Começam a não receber Notificação Fica mula Mas Mesmo que você Não receba Notificação Você sabendo Que tem os vídeos No nosso No nosso caso É quatro por semana Mas faz uma pesquisa Entra no Youtube Qualquer hora Entra no Youtube Percura o Zé Douradinho Caipira do Brasil Você vai dar de cara Com o canal Com a página do canal E aí você vai ver E aí você vai ver a relação Dos vídeos Que você perdeu Durante a semana E tal E dá aquela Olhada de novo Não esquece De dar o joinha O joinha Porque para nós É muito importante O joinha Que é por falta Dele mesmo Geralmente É por falta Do joinha Que o Youtube Começa a largar Nós para as bandas Você Às vezes Não preocupa muito Do like Da laicada E isso prejudica Nós do time Então Você sabe O valor que tem Esse like Para o canal Gratouro Você nem calcula Viu Ajuda nós Não esquece Da laicada E aí o trem Volta tudo Normal de novo Vai uma charada Mais uma charada Vai O que a mula Diz para a faca A mula Diz para a faca Eu acho Que vão picar Mula Acertou Então É melhor Não picar não Picar mula Não pica mula Não Vem cá Rufos e Rufinho Aqui no que eu estava falando Outro que tinha sumido Que aparentemente Some depois volta Rufos e Rufinho Marcenaria E ferramentas É Essas aí Também é gente Vinda demais É aquele negócio Às vezes aparece E depois Para de comentar Mas não desaparece Está sempre vendo E a graça Nós está por aqui Viu O Zé Eu já tomei meu banho Ontem E já é show de bola Viu Nada Zé manda um abraço Para nós Se puder acrescentar Um abraço Para minha esposa Mariana Valeu Valeu Pode com certeza Pode acrescentar Um abraço Para Mariana Né A esposa do Rufo Né A mãe do Rufinho Então Mariana Um abraço Para você Para o Rufo No Goiás Ele é o Toné Que está sempre Participando com nós E merece Todo o nosso carinho Nosso respeito Né Paulo 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 Proceio E a família Ajei em Jaraguá Um grande abraço Para vocês E É isso Quase que eu falei Aquela palavra Né Não vai visitar Você uma hora Não é Mas vem visitar Nós primeiro Viu Paulo Desperta Tem que vim cá Primeiro Paulo Que nós temos Que receber a visita De ele também Aliás Todo mundo Né Está todo mundo Convidado A vir participar A visitar Aqui o Zé Douradinho Assim que puder Tá bom Nós estamos esperando Paulo Batista Nova Ele botou assim Boa noite Trio da Felicidade Guilhermin Bernadinho Zé Douradinho Boa noite Né E famíliagem Obrigado pelos abraços E manda um abraço Para o trio Para o trio E para toda a famíliagem O garoto está Com um soninho De criança Isso é normal É normal Você não posta dia Né É Dorme Minha É Você viu Né Mas tem dia Você fica meio caladinho Você fica aqui Vinte minutos Vinte minutos É o tamanho do vídeo Mas para gravar Vinte minutos Aqui Nós fica aqui Meia hora Quarenta minutos Né Para a gente gravar E aí Cochila Até o Zé Douradinho Está cochilando Também Sabe o que ficou esquisito Deixa eu falar Toda hora que a gente Que eu vou Que eu vou Qual que é o nome Que eu vou Que as pessoas escrevem o nome Eles escrevem com H Mas é com dois L É Guilherminho É Guilherminho 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 Mas é porque o seu nome Não é brasileiro Não Mas é bem complicado É Espanhol É espanhol Mas que em espanhol Não usa o LH Mas tem som de LH Bota dois L E chama LH Viu Entender Né Então fica a mesma coisa Mesma coisa É escrito um Guilherminho Guilhermo No caso Não é Guilherminho É de bonitinho Mas tem o som de Guilherme Também Tá bom Mas pode isso Então O importante É que escreve E fala Pois é Paulo Ele botou assim A família O garoto está muito Com sono De criança São muito legais Esses meninos Um grande abraço Para vocês Aquela palavra Não pode falar Mas vai falar Guilherminho Que é o seu penútil Viu Quase Aqui de Jaraguá No Goiás O derradeiro É ele O Kiki Preta Hoje não é Kiki Preta É aquele Me chama Mazarope Mazarope 53 Boa tarde Manda um abraço Para mim Para minha esposa Eu sou o Kiko E a minha esposa É a Preta Para as minhas filhas A Guiga A Suzy E para a Eloana E para os Gerros O Denis E o Alexandre E para as noras A Juliana E a Ludmilla E para os netos Kemely Miguel Pietro Para o Adre Moisés E manda parabéns Para o meu neto Pietro Que fez aniversário Dia 13 de janeiro De 2023 Ele fez sete aninhos Sabe Assuntei o vídeo E não veio E não veio os parabéns Para ele Espera que hoje Vem Já está Doida platina O Pietro É o Pietro Que fez aniversário Pietro Desculpa aí Viu criaturas Nós estávamos aumentando Que os parabéns Que os parabéns Estava meio miúda Agora vem Agora vai ser um parabéns Cantão Parabéns a você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Vivo Pietro Viva Eu acho muita felicidade Para você Parabéns Parabéns a todos Os universitários Da semana Os que nós já falamos Aqui Os que nós não falamos Ainda E que o papai do céu Esteja abençoando Cada um de vocês O Kiko Um abração para vocês Muito agradecido E com vocês Não vai picar a mula Agora né Agora vai picar a mula Corre mula Vai picar a mula Um abraço Um abraço Fica com Deus Até mais E Nafe nafe neném Até